A TV Cultura vai lançar nesse domingo, vai colocar no ar nesse domingo, a série Pedro e Bianca, que é um produto voltado para adolescente. São dois garotos, dois irmãos gêmeos, um negro e uma branca, que passam a vida toda explicando para as pessoas como isso é possível. Acontece um em um milhão, o pai negro, a mãe branca, dois irmãos gêmeos, bivitelíneos, e eles estão cursando o primeiro ano do ensino médio. A história se passa, a gravação foi feita toda numa escola de ensino, numa escola estadual, escola pública de São Paulo, no Butantã, e o programa tem inclusive, é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O Carl Hamburger, que é o supervisor da série, que participa dela como um coordenador, interferindo aí na escalação do elenco, no roteiro, etc., a pergunta é ele como transformar uma série dessa num produto que não seja chapa branca, porque é feito desde uma escola, com iniciativa da Secretaria. Mas o caso é que a série realmente não é, não tem na escola, não é sobre a escola, ela não tem na escola o seu foco principal. Ela é, se passa desde uma escola como uma das principais locações, fica ali entre a casa e a escola das crianças, mas ela está ali muito passeando nos temas, nos assuntos que são de interesse dessa idade, que é, na verdade, compõe um repertório inesgotável de assuntos. Então, por exemplo, no primeiro episódio a gente vai ter ali uma demonstração da necessidade que você tem nessa faixa etária de ser bem aceito socialmente, numa escola nova, por um grupo novo, o que passa aí desde a aflição da menina pelo cabelo, que ela acha que ela tem cabelo ruim, até o caso do irmão que sofre um trote na escola, fica sem roupa e isso vale aí para os veteranos um discurso da diretora sobre valores, etc. Então, ela não tem realmente no ensino o seu foco principal. Como alguns assuntos são muito ricos, mas não devem ser estendidos na ficção, a cultura vai produzir cinco programas de auditório com base nessa série Pedro e Bianca, que serão aí distribuídos entre, a cada dez episódios da série, eles devem produzir um programa de auditório para aprofundar alguns temas. E assim você não fica com aquela pecha de programa educativo didático que pode cair numa chatice e afastar os espectadores do entretenimento. A única coisa que eu acho que a iniciativa é ótima, o programa, eu assisti o primeiro episódio é bem bacana, mas a única coisa que eu acho que pode depor contra é o horário. O programa está marcado para duas e meia da tarde, para ir ao ar sempre aos domingos, nessa faixa de duas e meia da tarde, 14h30, que é um horário meio nulo para você adquirir hábito de ver televisão. Geralmente domingo é aquela coisa mais preguiçosa, existe uma disputa muito maior, claro, se fosse num horário mais tarde, eles enfrentariam aí esse canibalismo de programas de auditório que existe entre Record, Globo, SBT, mais tarde tem pânico. Então tudo bem que para o domingo seja um horário não tão difícil na disputa de audiência, mas é um horário meio complicado para você adquirir hábito. De qualquer forma a gente fica com essa expectativa. Fazer programa para adolescente hoje é uma coisa muito rica, todas as produtoras e todos os canais perseguem muito uma fórmula de sucesso e é um público difícil de segurar porque tem já uma tensão muito fragmentada entre internet, celular, redes sociais, enfim, não é um público fácil, não é um público tão passivo quanto os adolescentes da década de 80 ou 90. Já é um pessoal mais complicado de se segurar na cadeira. Esse é o desafio de Pedro e Bianca, que estreia nesse domingo na Cultura com horário marcado para todo domingo no começo da tarde.